O bate-papo já já vai começar! Arruma uma cadeira, veste o seu colete, pega uma água para se hidratar e abre o canal do YouTube do MDR, que nós temos um encontro marcado! Hoje, vamos falar sobre as ondas de calor que atingiram o nosso país. Não dá para perder tanta informação valiosa, né? Estaremos ao vivo às 14h30 no canal do YouTube do MDR. Espalha para geral e vem logo que só está faltando você! Legenda Adriana Zanotto